Fala galera, nós somos Los Raffas, estamos aqui para convidar vocês dia 6 de abril Estaremos presentes na festa chamada Temaki dos Vídeos Olha o nome da festa, eu gostei do nome da festa Dia 6 de abril, lá na Rascuim, muito sertanejo, muito pagode e muito alemão de Los Raffas E o time do Você deixou ela de nada pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu pressão pra prosseguir porque eu me fortaleço na sua vaia Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de nada pra pagar pela vontade pra acreditar em toda ela Eu vou fazer isso mesmo que ela não vai esquecer Eu vou fazer isso mesmo que ela não vai esquecer Eu vou fazer isso mesmo que ela não vai esquecer Obrigado.